A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de alívio. Mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só com filhos. E ele sempre te ouvirá, ouve em Deus que a negra nuvem passará. Ou não me diz, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e assospenar em o teu sofrer. Não desalimes pra vencer ao caminho só. Ouve em Deus que ele sempre te ouvirá. Ouve em Deus que ele nunca falhará. Ouve em Deus que a negra nuvem passará. Ouve em Deus que a negra nuvem passará. E te esquecerim do Senhor. Ouve em Deus que a negra nuvem passará. 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 A CIDADE NO BRASIL